Fala pessoal, hoje eu vou mostrar esse bonitão aqui para vocês, é um relógio com mais de 20 anos de vida, automático, tampa traseira transparente, mecanismo Miyota japonês de excelente qualidade, se você for pesquisar sobre esse modelo na internet, a referência dele é o 4796, você vai verificar que ele não existe em nenhum site internacional nem nacional, é um modelo já fora de linha há mais de 20 anos, a única informação que eu achei desse relógio foi em um site gringo, estava sendo vendido em euros por 345 euros e está fora de estoque também, então aqui é uma excelente oportunidade, apesar dele ter mais de 20 anos de vida, vocês podem ver que a qualidade dele está excepcional, tem pequenos detalhes aqui, como um pequeno risco aqui, e um pequeno risco aqui no aro, e um pequeno detalhe aqui no banho, um pequeno desgaste aqui, muito pequeno mesmo, na posição aqui desse elo aqui, tá? Fora isso, o relógio está muito, muito bom, tá? Como vocês podem ver aí, catraca, unidirecional, para quem gosta de relógios Omega, esse aqui é um homage da linha Planet Ocean, né? Você pode ver aí que o formato da caixa dele é praticamente idêntico a um Planet Ocean da Omega, né? A Invita com certeza se inspirou aí na linha Planet Ocean da Omega para desenvolver esse relógio, a tampa traseira é transparente, ali vai estar a referência do relógio, como vocês podem ver aqui, 4796, e aí o mecanismo miota japonês, que é muito top, tá? O brancelete dele é todo em aço inox, o banho é só na parte de cima, tá? Banho escovado, tem pequenos riscos aí na parte do banho, né? Porque como eu disse aí, é um relógio de mais de 20 anos, mas muito pouca coisa, né? Então é um relógio aí que se você olhar um pouco mais distante, ele está com aparência de novo aí, e com certeza é um relógio que vai durar facilmente a vida toda aí, com cuidados mínimos, né? A Invita aqui escrita na lateral, tá? Fora o nível de resistência à água dele, está muito top, ele tem 300 metros de nível de resistência à água, a coroa aqui assinada em alto relevo, com trava, você desenrosca aqui para poder ajustar a hora do relógio, uma vez que você desenroscou, você vai puxar aqui no segundo estágio e vai girar o ponteiro de hora e minuto, tá? O ponteiro flash aí, eu vou deixar ele nessa posição aqui, ó. Caso você queira ajustar o calendário do dia do mês, você volta aqui ao estágio zero, puxa devagar no primeiro estágio e gira no sentido anti-horário, tá bom? Feito isso, você pressiona e gira até travar na caixa. Ele pegou a rosca, aí quando você sentir uma resistência, você para que significa que o relógio está vedado, tá? Então aproveita a oportunidade, tudo que eu falei aqui você pode pesquisar e você vai ver que é verdade. Só tem um link dele, com uma foto dele de 20 anos atrás, onde na época ele era vendido por 345 euros, tá? Eu vou estar pedindo menos que isso e o relógio hoje em dia com certeza vale mais que isso, porque é um relógio raro e eu tenho certeza que quem comprar vai ser a única pessoa no Brasil que vai ter esse modelo, porque você não encontra ele em nenhum outro site, tá? É um relógio robusto, aqui a medida dele aqui, 46.6 milímetros de caixa, sem contar a coroa, se você for contar a coroa 50 milímetros, se você for contar a espessura 14.6 e a largura entre as garras aqui, praticamente 25 milímetros, tá? Então é um relógio bem bacana aí, ó. Fica muito bonito no pulso e um ambiente escuro, ele fica show de bola. Os ponteiros dele ali, no caso, ponteiro e os números arados são luminosos, tá bom? Então quem gosta, tem um relógio clássico misto, não tem condição de comprar um Planet Ocean, que hoje em dia deve estar custando acima de 30 mil reais facilmente, e quer a aparência de um Planet Ocean, de uma marca que é muito confiável e a qualidade também é excepcional, a um preço bem mais acessível, esse Invicta aqui é uma excelente opção, tá? Vou deixar todos os links na descrição, inclusive o meu canal do Telegram, onde a gente posta muita novidade por lá. Ó, pra finalizar o vídeo aí, eu vou pro ambiente mais escuro, só pra você ver como que ele, que o luminoso dele fica, ó, tá vendo? O luminoso dele fica muito, muito bacana, ó, ambiente mais escuro, tá vendo? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, obrigado e até a próxima.